Tudo bem pessoal? Juliano Carneiro para mais um tutorial do Cinema 4D e hoje a gente vai falar, vai fazer algumas considerações sobre o Global Illumination. O Global Illumination é um recurso do Cinema 4D que nos faz ter uma aproximação bem maior de como as sombras e as luzes reagem no mundo real. A gente aciona o Global Illumination aqui nas configurações de render, nos efeitos, aqui em Global Illumination. Então deixa eu fazer algumas considerações primeiro, antes de acioná-lo aqui. Primeira coisa, na minha cena eu tenho nada mais do que um cubo, um quadradão, uma caixa fechada, sem entrada de luz por lugar nenhum. Então a gente não vai usar um Sky, não vai usar nada, só vai usar uma luz interna para poder iluminar a nossa cena aqui para fazer as explicações. Então a nossa cena basicamente é isso aqui, é uma caixa fechada com um bonequinho aqui. Eu também tenho na minha cena uma luz em área, e essa luz em área, ela está com um Shadow Maps Soft acionado. Aqui para eu poder verificar as minhas sombras, para eu poder ver minhas sombras em tempo real, eu venho aqui em Options e aciono o Shadow. Então, se eu desligar, a sombra desaparece, se eu ativar, a sombra aparece em tempo real. Na minha cena eu também tenho uma esfera luminosa, essa esfera que está na mesma posição da minha luz. Se eu apago a minha luz aqui, se eu desligo a minha luz, fica só a minha esfera. Então a princípio eu vou desativar a minha esfera e ativar a minha luz. Tem a minha outra câmera também aqui, que é só para trocar a posição. E é nessa posição que a gente vai ficar. Essa outra câmera aqui era só para demonstração de posição. Então eu voltei para cá, só para eu mostrar a luz com a outra câmera. Então eu não tenho no momento o Global Illumination ativado. Então o que é o Global Illumination? Digamos que você esteja sentado no seu sofá, com a televisão na sua frente ligada, a luz no teto ali acesa, a janela está aberta. E o Global Illumination seria a luminosidade da televisão na sua frente em relação a você, a luz que reflete em você do teto, a luz que entra pela janela em você. Enfim, é toda a iluminação ao seu redor. É o conjunto de luzes e sombras, na verdade. Então, obviamente, quando a gente tem o Global Illumination ativado, você vai ter um efeito mais real de luz. Só que assim, temos de considerar que quando você usa o Global Illumination, o tempo de render aumenta consideravelmente. e existem dois tipos de luz, dois tipos de iluminação, não de luz. Nós temos a iluminação direta, que é feita com as luzes do cinema 4D, todas elas aqui, e temos a iluminação indireta, que é feita com objetos luminosos. Aqui no nosso exemplo, a iluminação indireta seria a nossa esfera luminosa. E se eu tivesse só ela, que é um exemplo que eu vou dar daqui a pouco. Então, iluminação direta é feita pelas luzes, iluminação indireta é feita por objetos luminosos, que podem ser tantos objetos com luminância, ou um sky, uma imagem HDR, qualquer coisa que imita luz de alguma forma, que não seja uma luz. Isso é iluminação indireta. E, um detalhe, para a iluminação indireta funcionar, ela depende exclusivamente do Global Illumination. Então, é por isso a importância do Global Illumination. Só que quando você está usando várias luzes verdadeiras, você pode considerar o fato de não usar o Global Illumination, porque você não vai ter os problemas causados quando você não tem uma luz e só iluminação indireta. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu tenho aqui a minha luz ativada e vou desativar a minha esfera. Vou ficar só com a minha luz, minha fonte de luz verdadeira aqui. Seria a iluminação direta. Então, eu vou acionar a minha câmera para ficar nesse quadro e vou renderizar aqui normalmente. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho essa cena aqui. Aqui a gente pode observar a iluminação normal. Tudo ao seu redor, a sombra projetada na parede. E eu não tenho o Global Illumination ativado, nesse caso aqui. Agora eu vou ativar... Ah, detalhe. 17 segundos de render aqui. Agora eu vou ativar o meu Global Illumination. Pronto, ele está ativado. Vamos renderizar então aqui agora. Já pode notar que o tempo de render nos prepasses aqui está aumentando. Então, eu tive 19 segundos. Estava aqui, olha. Sem o Global Illumination, com o Global Illumination. Aqui eu só tenho o efeito da luz diretamente no meu objeto aqui, no meu personagenzinho, no meu bonequinho, e vai criar uma sombra. O que acontece aqui? Quando eu não tenho o Global Illumination ativado, a minha luz vai bater no meu objeto e se ela encontrar algum tipo de obstáculo, no caso o objeto, ela passa direto. Aqui ela vai bater diretamente na parede. Aqui ela encontrou um obstáculo que é o meu objeto e vai então atrás dele criar sombra. O meu Global Illumination, o que ele faz? Ele age globalmente. Ou seja, a minha luz vai bater aqui e vai refletir aqui, que vai refletir na parede, que vai bater na parede do lado, que vai voltar para o meu objeto também. Então, eu vou criar áreas de reflexo que vão retornar para o meu objeto aqui. Então, aqui, como eu falei, iluminação global é a iluminação de tudo. Aqui, até o reflexo da minha luz na parede vai fazer com que essa luz da parede aqui ilumine o meu objeto. Então, tudo ilumina tudo, tudo faz sombra em tudo. Essa é a diferença do Global Illumination. Agora que eu já ativei o meu Global Illumination, eu vou desativá-lo de novo e vou desativar a minha luz e ativar a minha esfera iluminosa que está aqui no alto. Agora eu vou renderizar aqui. Ou seja, não tem nada acontecendo. Quando eu não tenho o Global Illumination ativado, só tenho um objeto de iluminação indireta, eu não tenho luzes e nem reflexo. Agora, se eu ativo o meu Global Illumination e dou o meu render aqui, o meu tempo de render aumenta consideravelmente. Esse é o primeiro problema da iluminação indireta. A iluminação indireta, ela tem que calcular todas as variantes de luz em relação ao objeto que está emitindo essa luz. Então, vai depender da quantidade de luminosidade que esse objeto é... Da quantidade, da intensidade da luz desse objeto, para ele fazer o cálculo da luz no nosso ambiente. Então, se o render aqui demorar muito, eu vou dar um pause e voltar quando estiver tudo pronto. Só que aqui você já nota um detalhe bem interessante. Olha como a iluminação fica bonita com a iluminação secundária. Certo, Juliano, mas qual é o problema? Por que que... Qual é o problema de você usar luz ou usar iluminação secundária? Bom, agora é que eu vou mostrar os verdadeiros problemas que acontecem aqui. Então, vamos fechar isso aqui. E vou mostrar alguns detalhes bem interessantes aqui. Eu vou trocar as minhas texturas agora aqui, nos meus objetos. Só para vocês entenderem o que vai acontecer agora. Pronto. Vamos retornar para a luz normal. Vamos desligar de novo a minha esfera aqui. Pronto. Vou renderizar. Estou com a minha luz ativa agora e o meu objeto luminoso desligado. Então, o que eu tenho é uma cena limpa, tranquila, sem manchas, tudo sossegado aqui na minha cena. Agora, vamos trocar isso aqui de novo para o meu objeto luminoso. Pronto. 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 Aqui é que começa a nossa encrenca. Primeira coisa é o tempo de Heber. Ele demora. Então, eu vou dar um pause aqui e vou voltar daqui a pouco. 44 segundos. E o que acontece? Olha um monte de manchas que nós temos aqui. Então, quando eu estava com as texturas, a gente não conseguia observar essas manchas. Elas já estavam presentes. E é esse o problema. Esse tipo de manchas aqui, causadas pela iluminação indireta, é que são o grande fantasma das renderizações. Então, como é que eu faço para eu consertar esse problema aqui? A primeira consideração que você tem que fazer é em relação ao objeto luminoso. É uma coisa bem simples, inclusive. Aqui no meu objeto luminoso, eu estou com o meu brilho de 400%. Eu vou colocar em 100% aqui e vou renderizar de novo aqui para mostrar para vocês as comparações. Então, vou renderizar minha imagem aqui. Então, notem que com a iluminação do meu objeto indireto aqui, com 100% de luminosidade, eu tenho uma cena bem escura e tenho várias manchas aqui. Então, para nível de comparação, eu vou aumentar a força da minha luz em 200. Vou renderizar de novo para a gente comparar. Essa é a minha cena com 200% de iluminação. E agora eu vou fazer com 400% de força, que era o que eu estava usando na imagem inicial. 400. E vamos renderizar. E aqui nós temos os 400% de novo. Então, aqui nós temos 100% de iluminação indireta, 200% da iluminação indireta na intensidade do meu objeto luminoso e 400%. E o que a gente pode observar é que temos várias manchas indesejadas aqui. Por que essas manchas ocorrem? O que é esse cálculo aqui? Então, aqui no nosso Global Illumination, nós temos o método Irradiance Cache. Como é que funciona o Irradiance Cache? Ele pega um certo número de amostras da luz na parede aqui, nos objetos, e faz o cálculo de reflexão. O que acontece? A minha luz vai refletir até um ponto aqui, e nesse ponto aqui ela vai se espalhar para todos os lados. E alguns deles vão voltar para o meu objeto de luz. Quando esse retorno acontece tocando no meu objeto de luz, isso aqui é facilmente calculado. Quando o outro faixo de luz aqui vai para um outro lugar que não retorne a minha fonte luminosa, ele vai para qualquer outro lugar. E o Cinema 4D se perde no cálculo, então ele não consegue calcular o valor correto da iluminação nesse ponto aqui. É mais ou menos isso, a grosso modo, o que acontece na iluminação. Se a gente usar aqui o parâmetro Quase Monte Carlo QMC, ele é o método BruteForce. O que é o método BruteForce? Ele não vai pegar uma amostra, ele vai pegar todos os pixels, e vai calcular um por um. Só que o método Quase Monte Carlo, ele tem um problema bem conhecido. Ele vai renderizar rápido no início, e depois ele vai demorar para fazer o cálculo, aqui ó, na renderização. E o maior problema dele é a quantidade de noise, de ruído que acontece na cena. Então, ele não é... Além de demorado, você tem que considerar que você vai ter que fazer um cálculo bem preciso dos seus parâmetros aqui, para poder usá-lo, porque ele vai causar muito ruído. Você pode observar que está cheio de noise aqui, na nossa cena aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma otimização da cena, tentando usar os outros parâmetros. Você pode até usar o Quase Monte Carlo, mas você vai ter que saber muito bem o que você está fazendo. Vai depender da situação que você quer usar também. Olha só. É muito ruído. Fica muito feia a cena. Então, eu vou até parar aqui. Vou colocar de volta aqui o meu Radiance Cache. Só um detalhe. Esse Radiance Cache Legacy aqui, ele só deve ser usado se você usar... abrir uma cena de uma versão anterior, para calcular a luz de uma versão muito antiga, para poder compensar as mudanças que houveram nas versões. Então, se não, você usa o Radiance Cache ou o Quase Monte Carlo, o QMC. Ok? Então, como é que a gente vai fazer para corrigir essas manchas? O método mais simples é aqui mesmo. No nosso objeto luminoso, você vai vir aqui em Illumination. E aqui nós temos essa opção, GI Area Light. O que você vai fazer? Você vai simplesmente ativar essa luz aqui e pode renderizar agora. O interessante é que vai aumentar muito a velocidade do render aqui. e olha só. Tudo limpo. Que maravilha, não? É bem simples assim mesmo. Pouca gente usa essa... Inclusive, eu já expliquei sobre isso aqui no meu tutorial sobre luz neon. E a grande maioria das manchas, você remove dessa forma. Só que, você também tem que aprender a remover essas manchas sem usar esses parâmetros aqui. Como é que você vai fazer isso? Então é o seguinte, eu vou desativar isso aqui e vou fechar o meu editor aqui. Então, na renderização sem aquela opção ativada, eu tenho isso aqui. Todas essas manchas. Então, no meu material luminoso aqui, eu tenho aqui luminance 400% e no meu render final, eu tenho aquela imagem que você viu aqui. essa aqui, cheia de manchas. Como fazer para corrigir isso aqui? Nas opções de render, aqui no Global Illumination, a primeira coisa que você tem que considerar é um método secundário para ajudar no meu cálculo. Então, se o meu irradiance cache estava começando a dar certo, eu vou usar também o irradiance cache aqui. o Quase Monte Carlo é aquilo que eu já falei, que é o Brute Force. O Radiosity Map e o Light Mapping também são outros métodos, só que eles não são tão efetivos também. Eu não vou explicar a fundo eles aqui, porque vai demorar muito. Eu vou tentar só dar um parâmetro para vocês terem uma configuração fácil e rápida aqui. Então, eu vou usar o que a grande maioria das pessoas usa, que é o irradiance cache com irradiance cache. Vou dar um render aqui agora, só para vocês fazerem a comparação. Olha só. Então, aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui é o método com o cálculo. 400% só com o primary method e 400% com o primary e secondary method e com o radiance cache. Temos essa imagem aqui. Então, nas configurações de renda, nós temos aqui irradiance cache, no secondary method irradiance cache também e temos esse resultado aqui. Mas, mesmo assim, ainda não está satisfatório. Então, eu tenho que melhorar isso aqui de alguma forma. Como fazer isso? Então, a gente vai pegar aqui o secondary method aqui. Deixa eu só explicar o que faz isso aqui. Tem essa setinha aqui, que quase ninguém abre, né? Mas é aqui que está o segredo. Então, vamos lá. Discrete sky sampling. Sky significa que você tem que estar usando um céu para isso, para isso aqui funcionar. Então, deixa eu só explicar o que é cada um aqui. Nos samples, nas amostras, quando a gente está usando o método default ou custom, ele vai vir como médium aqui e vai vir como accuracy, 75%. Accuracy seria precisão. Então, o cálculo de precisão do método aqui está em 75%. Então, mesmo que eu coloque aqui o high, ele vai passar para 90%. Agora, vamos comparar aqui com o high ali. Então, vamos renderizar aqui. Então, no modo high, o que nós temos é isso aqui. Então, mesmo assim, ainda nós temos várias manchas aqui. Então, olha só. Método médio, método high. no accuracy que a gente colocou o high. Então, o que acontece aqui? Nós temos também esses outros dois métodos. Custom sample count e custom accuracy. O custom accuracy, eu posso usar o valor que eu quiser aqui no meu accuracy. Então, eu vou colocar aqui 100% e a gente vai fazer a comparação. Vou renderizar agora aqui. E é esse o resultado que nós temos com 100% de precisão. Um detalhe que você pode notar aqui, 90%, 100%. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 200% de precisão e vou dar um render de novo. Já explico o porquê disso. Então, vamos lá. E com 200% de accuracy, 200% de precisão, esse é o resultado que nós temos. Então, olha só. 100%, 90%. Ou seja, a diferença é mínima. Às vezes, até parece que ela piora com 200%. Então, deixa eu explicar o que acontece aqui. Nós estamos com 200% de precisão do cálculo das amostras. Só que não adianta eu ter 200%, 300%, 400%, 500% de precisão de cálculo se eu tenho um número baixo de amostras por causa do problema da quantidade de reflexo de luz aqui. Então, o correto seria fazer o quê? Aumentar a quantidade de amostras. Então, se você anotar, eu tenho aqui Custom Sample Count. Ou seja, eu posso determinar a quantidade de amostras do meu cálculo aqui na minha imagem. E não adianta eu trabalhar com números baixos. Eu já vou dar de antemão isso para vocês. Eu vou colocar aqui 512. Só para a gente começar o nosso cálculo aqui. Vamos continuar. Então, eu vou dar um render agora para vocês verificarem. E o resultado que eu tenho por enquanto é isso. Com 100% de precisão no cálculo usando o método Accuracy é esse aqui o que eu tenho com 100% de precisão. E com 200% é isso. Aqui, nas amostras em 512, eu tenho isso aqui. Por default, ela é 64. Então, imagine como ia ficar ruim com 64. Então, agora a gente vai colocar um valor bem alto aqui para tentar compensar isso aqui. Vamos colocar esse valor aqui 2048. E vamos renderizar. com 2048 amostras. Esse é o tempo que eu tenho aqui. 2 minutos e 7 contra 2,34 do Accuracy. 2,7. Aqui já está quase igual o meu resultado aqui. Eu vou, mais uma vez, dobrar aquele valor agora. Aqui eu vou colocar agora 4096. E vamos verificar agora como é que vai ser o resultado. Então, com 4096 amostras o que eu tenho é isso aqui. É uma imagem quase limpa. Olha só. 4096 com 4 minutos e 6 de render. Mas a minha quantidade de amostras ela é muito alta. Eu estou usando 4096 de amostras aqui. Com 2048 é isso que eu tenho. 516 é isso. Aqui é o método Accuracy em 200%. Então, olha só. O método Accuracy com 200% e as amostras com 2048 são praticamente a mesma coisa. A imagem final. Então, olha. O Accuracy demorou 2 minutos e 8. O método de amostras deu 2 minutos e 7. E aumentando a quantidade de samples aqui para o dobro 4.096 deu 4 minutos e 6 de render. Porém, teve efetividade. Então, não adianta eu usar o método Accuracy depois dos 100% porque ele vai precisar de mais amostras. Então, não vai resolver eu ficar aumentando aquele valor porque não vai fazer diferença nenhuma. Só que assim, tem um detalhe muito importante aqui que você vai ter que lembrar. eu não estou com a minha opção aqui no meu material GI Area Light ativada. Então, o que você tem que considerar? Esses 3 parâmetros juntos aqui. Deixa eu explicar direitinho agora para você ver que maravilha que é. nós temos essas 3 considerações aqui para fazer. Deixa eu só diminuir aqui. Pronto. As 3 considerações que nós temos que fazer. Quando eu tenho o meu material com Illumination com aqui o GI Area Light ativado eu praticamente não vou ter manchas. usando iluminação indireta. Um objeto luminoso que não seja uma luz. Então, se eu renderizar eu não preciso usar uma quantidade tão grande de amostras aqui. Eu vou colocar aqui 256 usando esse método aqui. E vou renderizar agora. tem alguma coisa aqui. Certo? Vamos alterar isso aqui então para vamos por 1024 e vamos renderizar. E com 1024 amostras o que eu tenho é esse resultado aqui. um render limpo e sem manchas nenhuma. Ou seja, você aprendeu a remover as manchas do seu render aqui agora. É a combinação. Você pode vir aqui nos métodos escolher o Red Genes Cache não precisa usar o o o o o o o o demora muito e deixa muitos nós nos samples procure sempre usar o custo o sample count aqui e aumentar isso aqui só que é mais uma consideração a fazer ainda que ela é muito importante e essa acho que vai deixar muita gente feliz. Nós temos o método primário e o método secundário de cálculo. Isso significa um número maior de cálculos para o cinema 4D. Então se eu remover o meu método secundário eu vou evitar um segundo cálculo aqui que vai tentar fazer essa compensação de luz. Então deixa eu remover esse cálculo aqui deixar só como known aqui e renderizar para ver o que acontece. Olha o resultado olha só que maravilha nenhuma mancha nem aqui nem aqui tudo perfeito aqui o método sem o método secundário aqui com o método secundário. Então fica a seu critério você usar o que você achar melhor porque isso aqui é facilmente corrigível se você quiser essa claridade aqui numa correção de cor só que você não corre o risco de ter essas manchas aqui. Então resumindo tudo que foi explicado até agora quando você cria uma luz só uma luz você não vai ter problemas com manchas provavelmente a não ser que a luz esteja muito distante aí você vai ter problemas com manchas nas paredes aqui. Se você precisar de iluminação indireta que seriam objetos luminosos aí você vai ter que sempre usar o Global Illumination e aqui no Illumination usar o GI Area Light ativa isso aqui e aqui inclusive tem esse detalhe que você vai poder aumentar a força da sua luz isso aqui vai gerar um pouco mais de claridade também então você pode isso aqui aumenta a força da luz o Strength aqui então você vai deixar a cena mais clara então se eu quero manter a quantidade de luz você tem que só ativar o GI Area Light e fazer as correções aqui nos parâmetros você use o método irradient cache e nos samples aqui você aumenta a quantidade de samples para diminuir as manchas e se você quiser você pode usar ainda usar um segundo método que é o irradient cache claro isso só vai usar se após usar o Illumination aqui no GI Area Light ainda persistir algum tipo de mancha porque senão você não vai ser necessário você usar só se houver uma mancha muito persistente é que daí você vai usar esses parâmetros aqui de de cálculo aqui o Radiance Math o método secundário e amostras aqui na verdade eu não preciso usar o secundário method aqui mas eu sempre costumo usar o Custom Sample Count e aumentar o número de amostras aqui para acabar com as manchas sem usar o secondary method e usando o primary method como irradient cache eu não sei se eu consegui esclarecer ou se complicou mais ainda mas basicamente é isso quando você usa uma luz você vai ter poucos problemas de mancha quando você usa iluminação secundária que é um objeto luminoso tentando emitir luz você vai ter o problema de manchas e para reduzir essas manchas você vai ter que vir no objeto criar a sua luminosidade deixando só ela aqui no luminance e vir no illumination e ativar o GI area light se ainda assim quando você renderizar você tiver manchas aí você vem aqui nos render settings em global illumination você vai escolher o primary method como irradiance cache e vai aumentar o número de samples usando a opção custom sample count para no mínimo 512 na verdade não é não minto para vocês não é no mínimo 512 se você conseguir você vai começar com 64 mas e vai aumentando gradativamente sempre dobra esse número 64 128 256 512 até que as manchas desapareçam só que lembre-se quanto maior esse número mais tempo de cálculo mais subdivisão tem mais tempo de cálculo vai ter mais vai demorar seu render então é isso pessoal essa introdução ao global illumination ainda tem mais considerações para fazer mas o grosso da coisa é isso é o que vai resolver a grande maioria dos problemas de manchas que a gente encontra no global illumination e não esqueçam também que ainda tem o fator da textura aqui se vocês notarem eu estou usando a textura e ela não aparece as manchas claro com a textura eu consegui mascarar os defeitos então isso também tem que ser considerado aqui eu coloquei o método sem texturas para vocês verificarem bem as manchas aqui as manchas já estão presentes só que elas estão mascaradas por causa do tipo de textura então se eu usar a textura essa textura aqui e ainda usar os padrões que eu usei de configuração essa imagem aqui vai ficar muito melhor ainda então considerem tudo isso mas se essa imagem já está satisfatória para você por algum motivo você não precisa ir mais que isso aqui por que perder tempo aumentando as configurações que só vão fazer com que o seu render demore então você tem muita coisa para considerar então é isso juntem-se a nós lá no nosso grupo de estudos no Facebook Cinema 4D e V-Ray Real 3D o link vai estar na descrição ficamos por aqui e é isso aí grande abraço e até a próxima